Saudações, alunos! Estamos aqui para mais uma aula de segundo ano de ensino médio, mais uma aula em que nós continuamos esse processo muito importante da história mundial, que vai ser o desenvolvimento do pensamento iluminista e suas influências, que nós já estudamos em aulas anteriores em vários outros aspectos, certo? Então, a gente já estudou a influência do iluminismo na Revolução Francesa, na independência dos Estados Unidos, na independência da América Espanhola. Isso foi o que a gente viu, os diferentes processos de independência que ocorreram no Império Espanhol e os conflitos sociais, entre as classes sociais ali, que habitavam nesse território. O que nós vamos ver na aula de hoje? Nós vamos sair do Império Espanhol e vamos falar do Brasil, certo? O objetivo de hoje vai ser a gente estudar as principais medidas administrativas de Portugal em relação à sua colônia brasileira. Identificar as principais características da chamada conjuração mineira e também identificar as principais propostas defendidas por essa conjuração mineira. Esses vão ser os objetivos aí que nós vamos ter para a aula de hoje, certo? Vamos à nossa problematização. Já viram essa bandeirinha com esse triângulo vermelho? Essa frase em latim, libertas quais será também? Essa bandeira aí é a bandeira atual do Estado de Minas Gerais. Ela é inspirada nessa bandeira verde, que foi a bandeira do movimento da conjuração mineira. Então, eles carregam isso aí. A frase que está escrita ali diz o seguinte, liberdade ainda que tarde, certo? E esse vai ser o grande significado, vai ser um movimento justamente de libertação da região de Minas Gerais. Por isso, essa bandeira, certo? Vamos relembrar. Desde o início, o Brasil foi uma colônia em Portugal, ali foi ocupada pelos portugueses. Nessa ocupação portuguesa do Brasil, eles procuravam explorar e enriquecer a metrópole, que era Portugal. Eles procuravam justamente ganhar, lucrar com o Brasil. E nós tivemos vários ciclos econômicos em que isso ocorreu. O primeiro ciclo que a gente estudou foi o ciclo do pau-Brasil, certo? Que durou ali até 1530. Como é só acabar as árvores, eles começaram um novo ciclo econômico, o ciclo do açúcar, certo? E a partir do século XVIII, você tem a descoberta de ouro e de pedras preciosas na região de Minas Gerais. Esse vai ser o período que nós vamos estudar na aula de hoje. É justamente o ciclo da mineração do ouro no Brasil, certo? É importante lembrar que Portugal, ele tinha já uma grande aliança com a Inglaterra de outros tempos ainda. E essa aliança acabou resultando no Tratado de Mithwin, o qual Portugal, ele vai dar benefícios para que a Inglaterra venda tecidos para Portugal. Em troca, a Inglaterra vai dar benefícios para que Portugal venda vinho para a Inglaterra. E esse acordo vai ser altamente lucrativo para a Inglaterra. E ele vai acabar endividando Portugal, que não desenvolve sua indústria de tecidos, de roupas e que acaba devendo muito dinheiro aí para a Inglaterra. Para pagar esse dinheiro, eles vão se usar justamente do diamante e do ouro, que era minerado aqui no Brasil. Ele era encaminhado diretamente para a Inglaterra. Então, vamos para o nosso primeiro quiz da aula de hoje. Quais foram as consequências do Tratado de Mithwin para a economia portuguesa? A. Resultou no endividamento de Portugal? B. Enriqueceu o país com o aumento da produção de tecidos em Portugal? Ou C. Garantir a liberdade econômica para o Brasil? Vocês terão uns minutinhos aí para pensar, responder e eu já retorno com a alternativa correta. A. Resultou no endividamento de Portugal? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Apesar dele ser o nome do iluminismo, ele vai ser responsável por maior controle e fiscalização do comércio com a sua colônia. E aí nós vamos estudar um dos primeiros grandes movimentos de rebelião que houve na colônia do Brasil. Esse movimento aí é chamado de Conjuração Mineira. E ele vai ocorrer em 1789, um pouco antes de acontecer a Revolução Francesa. Mas ele ocorre aqui no Brasil. Ele não tem influência da Revolução Francesa, mas tem influência do iluminismo. E vai acontecer em 1789 na província de Minas Gerais. O que acontece? Minas Gerais, na época, era o grande lucro de Portugal. Era onde eles tiravam ouro, tiravam joias, era o que estava pagando muito imposto para Portugal. E Portugal queria controlar então essa riqueza. Como que acontecia? Principalmente pela cobrança do chamado quinto. Que era o quê? 20% de todo o ouro que era minerado ficava com o governo de Portugal. Aí você vai me perguntar, aluno, professor, eu já vi isso outras vezes, mas eu ouvi falar de Inconfidência Mineira. Isso aí é um termo, é uma coisa da língua portuguesa. O que é o certo? Conjuração ou Inconfidência? Se você for pegar num dicionário, conjuração quer dizer o quê? Uma associação de indivíduos, às vezes por juramento, para um fim comum. Ou a união harmônica, conjunção e o entendimento, ou uma aliança. Então, é uma aliança, uma associação, uma união de pessoas. Se você for pegar Inconfidência, o que quer dizer? Falta, abuso de confiança, revelação de segredo, indiscrição. Quebra de sigilo, vazamento de informações sigilosas. Por que eu estou falando isso para vocês, gente? Porque, se você olhar do ponto de vista da história do Brasil, eles se associaram para uma liberdade ali da região de Minas Gerais. Por que tem esse nome Inconfidência? Inconfidência é do ponto de vista de Portugal. Que, daí, para Portugal, eles disseram que eles foram infiéis a Portugal. Não quer dizer que eles foram infiéis ao Brasil. Certo? Você ser inconfidente é você ser infiel a uma pessoa. Então, você pode usar os dois termos. Só que, quando você fala de Inconfidência, você está falando em relação a Portugal. Quando você fala de Conjuração, você está falando em relação ao Brasil. Certo? E, aí, vamos para mais uma atividade nossa do ponto de vista gramatical. Qual é a diferença de usarmos o termo Inconfidência ou Conjuração ao analisarmos a rebelião de Minas Gerais, ocorrida em 1789? Vocês terão aí uns minutinhos para pensar, escrever sua resposta e já retornamos. Inconfidência ou Conjuração Inconfidência ou Conjuração Inconfidência ou Conjuração Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 e que também praticava como dentista, ele começava alguns recursos nas horas vagas, por isso que ele era apelidado de Tiradentes. Mas depois vai ser construída toda uma imagem de Tiradentes como um herói, alguém que previa a República. Vamos lembrar bem que o movimento da Conjuração Mineira não falava de independência do Brasil, falava de independência de Minas Gerais, só desse território. Mas aí foi construída uma imagem dele, santificando ele como um mártir, aquele que veio antes trazer uma boa novidade para o Brasil, que seria a independência. Então você tem vários quadros que procuram trazer essa imagem dele. Então vamos para o nosso quiz. Entre os principais motivos que levaram a elite de Minas Gerais a conspirarem contra Portugal, podemos destacar A, a abolição da escravidão por parte de Portugal, B, o aumento do preço dos alimentos no mercado mineiro ou C, o medo da cobrança de dívidas atrasadas através da derrama. Você tem uns minutinhos para pensar e já retornamos. A, a abolição da escravidão é muito importante. A, a abolição da escravidão é muito importante. Tchau, tchau. 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 um cirurgião, que era o Cipriano Barata, e um farmacêutico, que era o João Ladislau. O que vai acontecer? Essas pessoas vão ser presas, todas elas. Mas esse pessoal de elite, esse pessoal que tinha cargo, tinha dinheiro, eles vão ser considerados pessoas de consideração e foram inocentados por participar na rebelião. Mas, quanto aos demais membros mais simples da população, esses, assim como Tiradentes, vão ser enforcados e esquartejados em praça pública. Então, esse movimento vai ser debelado com grande violência por parte do governador. O que nos leva à nossa última atividade da aula de hoje? A Conjuração Baiana caracterizou-se por ser um movimento que A. Teve a participação popular com vista à concretização de reivindicações sociais ou B. Envolveu predominantemente grupos militares influenciados pela Revolução Norte-Americana, a independência dos Estados Unidos ou C. Visava impedir a crescente influência da maçonaria na política de Portugal em relação ao Brasil. Vocês vão ter aí os minutinhos para pensar em qual alternativa responder e nós já voltamos. A. Teve a participação A. Teve a participação A. Teve a participação Se inscreva. 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 Se inscreva.